Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar testando o Zilong Tank, moleque. Pra quem não sabe, o novo Zilong agora tá funcionando como Tank, beleza? Vou estar jogando na selva com a minha build totalmente Tank, tá? Só esse último item aqui, capa do Sucubo, que é substituível, tá? Então eu posso trocar por algum outro item que eu necessitar durante a partida. As Arcanas eu decidi manter de dano mesmo, por quê? Porque o early game do Zilong já é fraco. Então se eu colocasse a Arcana Tank aqui, ia ser mais fraco ainda. Então eu deixei 10 de mutação, 10 de caça e 10 olho de águia, fechou? A parte Tank do Zilong vai ser da build e da nova passiva dele agora. Pra quem não sabe, o Zilong tomou um leve rework na passiva e um buff no herói, tá? Então ele tá bem forte, mano. Ele tá tankando um pouco mais que tancava antes. Então isso é muito bom, né? Eles são 3 estágios da passiva dele agora. A normal, que ele começa com 5% de dano reduzido. E quando ele chega no segundo estágio da passiva, ele reduz 15% e no último estágio 25%. Lembrando que durante esses estágios, cada vez que ele atinge algum estágio, ele aumenta o range da habilidade dele. Então ele consegue pegar um cara mais longe e também marca o cara e causa mais dano. Fechou? Só que é claro que você não vai ficar ativando essa passiva toda hora. Porque como essa passiva é baseada na vida que ele tem, por exemplo, a primeira é no 100%, a segunda é no 70% e a última é no 40%. No 40% ele tá muito próximo da morte. Então você não vai ficar com 40% andando pelo mapa só pra você ficar com a passiva ativada. Não tem necessidade. A ideia desse buff, desse rework na passiva dele é o quê? É quando você estiver com baixa vida, causar mais dano e receber menos dano. Pegou a visão? Pra quem estiver chegando novo aqui, já se inscreve, deixa o seu likezão aqui embaixo. Lembrando que o seu like aqui é muito importante. Então pra você que assiste o conteúdo, comenta, não esquece, deixa o seu like. Fechou? E outra coisa, se você quiser comprar ticket mais barato, o link tá na descrição. Moedas, parceiro oficial do canal. Dá ali. Bora pra partida então. Tô contra o Libai, na Rota da Selva. É isso mesmo, Libai. Pelo jeito eu peguei um trio, mano. Tô contra um trio do outro lado. Eu tô jogando solo, tá rapaziada? Só pra vocês saberem. E tem uma Angela, Fitchball Cat. Esses caras, maneiras. Outra coisa, tá aparecendo muito... Como que eu disse? Muita da Elty é top. Pode ser que eu traga algum conteúdo pra vocês sobre isso, tá? Então comenta aí se vocês querem ver da Elty é no top. Uma build totalmente dedicada pra isso. Tá camulando. Ai, mano. Sei lá. Você viu que dá pra cancelar a segunda skill dele agora, né? Antes não dava. Tá vendo aqui, ó? Se você clicar nela e se mexer, ela cancela. Eu não sei se isso é um bug ou não, mas tá estranho, mano. Se você clicar antes dela animar, você consegue cancelar. Assim, ó. Pera aí, agora não deu. Agora não deu tempo. Ó, tá vendo aqui na minha vida? Tem dois pontinhos. Duas setinhas, né? Era disso que eu tava falando, mano. Duas setinhas. Divisão de duas. Dá um total de três passivas. Eu tô com o primeiro estágio ativado. 5% de imunidade é dano. Tá vendo? O primeiro estágio é muito forte, mano. 5% é muita coisa. Será que dá pra ele? Não peguei, não. O cara só vem, mano. O cara só vem em linha reta, pô. Liu Bang é muito chato. Liu Bang. Liu Bang. Dá ali. Lembrando que sempre... Ó, tá vendo? Ativei as três, pô. Pega a visão. Ó, 20% de imunidade aumenta a distância de avançabilidade em 100. E a habilidade 2 coloca marcação de indução e ganha golpes extras. Isso é muito bom, mano. Eu vou base. Como eu falei, ninguém vai ficar andando com esse tipo de vida aqui. Não tem nem como, né? Divisão. Ó, reduzir a passiva. Reduzir a passiva. Dá ali. Você viu que ele enche a vida de uma vez só, né? Acho que se eu fosse o Z-Long antigo, eu não tancava aquela ult ali do Libai. Embaixo deu bom, hein? Jogou linda. Chegando, chegando, chegando. Acho que não dá tempo não. Opa, matamos aqui. Pô, essa cobrança aqui me deu muito bom, cara. Peguei uma... Eita, 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 calma. Não dá pra matar, né? Bobase, mano. Não dá pra matar o cara não, mas a gente... Ah, não, 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 não. Não, não, não. Flash, Tamek. Tirei o Flash, tá de bom tamanho, mano. Vou ter que base, chat. Não tem como ficar com essa vida, não. Demorei muito tempo pra fazer minha parte do Red lá. O Marco Polo entrou na moita, a Angelo tô ali. Então, ela não sabia que eu tava ali. Mas ela viu o Marco Polo entrando, então ela fez a boa. Ah, o cara roubou na rede, mano. Só não fazia atrapalhar, já tá bom. O cara pegou meu Red, pô. É que ele tem essa mobilidade de ficar entrando e saindo, né? Dá pra fazer o dragão, pô. Se a galera colar aqui... Ele vai querer fazer o Lorde, pelo jeito ele tá lá embaixo ainda. É, imaginei. Ele pode querer subir aqui, porque ele tenta roubar também, né? Tá, peguei. Você viu que a Angelo já tava na sede de roubar o Lorde. Pior que ela consegue roubar, porque o combo dela tem mais dano que o meu punho. Então aqui é questão de dedo mesmo. Ele vai tá com vantagem de farm, porque ele roubou toda a minha selva. Cara, não vou descer aí, Mula. Agora não. Deixa eu fazer aqui primeiro. Ela tava puxando uma fight ali. Não sei se era inteligente. Tô de base, minha cria. Deu bom aqui, mano. Peguei uma kill em cima dela. Tô quase estrangendo no machado. Marco Polo matou lá em cima. Linda, mano. Perdeu meu mid, né? Ó, tá vendo que eu não enchi toda a minha vida? Porque eu não completei a barra ali, pô. Tô prestando atenção nisso agora. Cuidado com emboscadas. Enchi agora a minha vida. Ao superar o momento de fraqueza, você renascerá mais forte. Pode ser que ele esteja aqui. Ou no red, talvez. Queria roubar o boom dele, mano. Juntem. Podemos ter convicções diferentes, mas precisamos aprender a conviver com elas. Ele foi destruída. Olha quem tá ali. Andaram, andaram, andaram. Ele bateu de cena. Sempre bem acompanhada de destruição e criação. O aliado foi abastido. Vai estraer descer, mano. Não sei por que ele fechou aqui, não. Ele meteu um flash ali. Ele não fez nada. Marco Polo cobrou esse flash dela. Cadê o cara? Cadê o cara? Mano, que horas que... Caraca, o Marco Polo derreteu. Tem um zangfei, mano. Ele tava fly, eu nem vi. Caraca, mané. O Marco Polo tá muito forte, chate. Dá pra fazer Lorde, hein, mano. A gente tá com vontade de tempo e time, né? Deve já tá morto. Um momento de fraqueza. Você renascerá mais forte. Tranquilo. É uma rângela aqui, não sei porquê. A evolução sempre vem acompanhada de destruição e criação. Tá morto, né? Tá ligado. Ah, mano. O problema é que nessa ult dela, ela ganha muito tempo, né, cara? Tá, Mec. Os caras cobraram mid, mano. Ai, maldita anja. Tá. Tá de boa. Eu não tenho defesa mágica ainda, mas ela não tá sendo um problema, não. Julgou muito, julgou muito. Maguinho fez o que pôde, mano. Ó, o dragão resetou. A gente pode fazer Lorde de novo. Ou ignorar aí dragão, porque dragão agora dá muito bom. Ush. Fazer raiva sangrento. Já vou ganhar mapa pra cá, porque isso aqui me interessa muito mais. Não tem ninguém lá embaixo. Pode ser aqui, hein. O lar pelo qual anseio é um lugar mais vasto do que o próprio universo. Só que eu não tenho dano pra matar ela, né, pô. Salvei a garota aqui. Dá pra matar ela aqui, gente. Tô beitando ela. Cara, que essa menina foi beitada. Agora eu vou ter que ir base, né? Ter que ir base, porque eu tô sem vida, mano. Lembra? Que por mais que eu esteja com essa passiva ativada, eu não tenho vantagem alguma, mano. Eu não tenho vida. Tá, vamos lá. Que isso? Dá pra matar o tanque, mano. Mano, esse macabó tá muito forte, cara. Carregou o jogo, moleque. Mas de brincadeira... Vou segurar aqui embaixo, esse cara tá no Lorde. Vou descer pra lá, mano. Não, só que agora não tem mais vantagem. Não tem por que eu descer pra lá. Já terminaram. Eles fazem. Se o Django não aparecer lá, tá de boa. Tô descendo. Beleza, garantido, garantido. Mulan aproveitou a deixa, mano, que o Marco Polo tava segurando todo mundo lá. E ela foi direto pra play, mano. Tá errada, não. Rapaziada, esse jogo aqui era pra ser um Zilong Tank. Brilhar o momento. Mas o Marco Polo fez a festa, mano. Já vou meter aqui uma espada mestra. Vou mudar a build. Tá bem easy. Essa build que eu tô já tá bem tanque. Na real eu não vou meter espada mestra, não. Vou meter um destruidor. É, porque, tipo, nessa situação aqui, não tem como os caras ganharem a gente mais, não. Quanto menos tem a perder, mais as pessoas se tornam corajosas. Engraçado que a torre foca não, né, mano. Tem cinco opções pra torre focar. Que isso? Tá de brincadeira, mano. Mano, olha essa Dayotia. O que essa Dayotia jogou? Não tá escrito. Mano! Nove mil de dano real, rapaziada. Pra quem não sabe, esse dano branco aqui, ó. Real. É um... Nove mil não, né? Seis mil. É um dano que ninguém consegue tankar. Não tem item que tanque isso, tá? Não tem defesa mágica, não tem defesa física, não tem nada, pô. E pode ser que essa play entregou nosso jogo. Caraca, mano, né? A Mulan pode limpar tranquilo. Ela consegue. Mas, tipo assim, foi muito over, mano. Foi um over fudido. GG, rapaziada. Mano, foi um over fudido, mano. A gente não esperava tomar aquela play da Dayotia, cara. Não esperava, mano. Pra quem assistiu o vídeo até o final, comenta, pô. Foi um over regaçado. A gente não tinha que ficar ali, mano. A gente tentou matar uma Dayotia na torre. Ela simplesmente lutou. Ativou a Intimidar. Colocou passiva em todo mundo. E derreteu geral, mano. Que patético, mano. Que derrota patética, pô. Marco Polo não merecia perder isso aqui, mano. Não merecia. Ele jogou muito o jogo todo. O time todo jogou, né, mano? Só que o que a Dayotia fez no late game aqui não tá escrito, cara. Foi por causa dela, tá? Por mais que ela não pegou o quadra kill, mas o triplo foi dela. Caraca, mano. Os caras limparam a fight na bobeirinha, mano. Tá de sacanagem, pô. Ó. Falar pra tu. O Jam, o time inimigo, tem que agradecer a Dayotia, mano. Porque, na verdade, a gente errou, né? Não tinha necessidade de ficar ali. Não tinha, não tinha. A gente não tinha Minion, a gente não conseguiu matar ela. Era só sair, mano. Mas todo mundo ficou ali tentando matar ela, pô. Aí o time inimigo chegou, reuniu. E ela fez a play. Acontece, mano. Eu erro. Por isso que a gente é jogador de ranqueado e não é um profissional, tá ligado? É esse tipo de visão que tu tem que ter. Mas, Dayotia. Tamo junto. Se você gostou da build, comenta. Eu achei que essa build aí ficou bem fraca nele por questão de dano. Como eu falei pra vocês, o Zilong é um herói que não tem muito dano. Então, fazer uma build totalmente tanque nele, pode ser que deixe ele mais fraco ainda no early game. Ou até mesmo no late game. Aquele dano explosivo que ele tem, não vai ter. Entendeu? Então, é diferente do Lan, mano. O Lan tem um dano explosivo base muito grande. Então, ele consegue matar mesmo sendo tanque. O Zilong já tem um pouco mais de dificuldade. Mas, dá pra se divertir, mano. Ele tanca pra caraca. Deixa eu ver aqui. 50. Mano, ó. Só nessa brincadeira aqui. Eu tanquei menos... Eu tanquei 12k menos que o tanque inimigo. Que é o Zangfei. Então, a build é legal, pô. Não é um bagulho ruim, mas não é aquela build da vitória. Certo? Tamo junto. Deixa o like, deixa a sua opinião. Valeu. E é nóis.